Fala galera Kikim, fala vagabos trazendo mais vídeo pra vocês galera no vídeo de hoje vamos fazer aqueles treinos aí da gurizada beleza eu selecionei alguns treinos aqui pra fazer nesse vídeo né de costume e se você tem um treino aí bacana deixa nos comentários o código que eu posso estar trazendo aí no próximo vídeo beleza então vamos lá já aqui fazer logo meu treino eu tô com o octane eu mudei um pouquinho a configuração dele botei um decalque bem mais comum e espirales fez o tempo que eu não usava ela né bom isso não importa muito vamos lá fazer os treinos selecionei três treinos aqui cadê cadê ó esse aqui ó redirect aéreos do zé do mato o de redirect aqui do deathback e do rondap beleza então vamos lá vamos fazer primeiro que do zé do mato vamos lá redirect e aéreos vamos ver como é que é vai sustentar um dunk né é um dunk é tá foi de primeira foi bem mais ou menos mas vamos vamos levar né já que faz com o all drag é sabia se a bola vem desse jeito que é o all drag e vai né beleza beleza de primeira também dois seguidos de primeira começamos bem 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 o outro o ao drag me parece é isso mesmo é o ao drag ou silen shot né mas vamos fazer o ao drag dessa ao teto me trola teto me trola vamos de novo poderia fazer silen shot poderia mas o danque rei o danque errei o danque e don't believe vamos lá levar lá no cantinho beleza vamos tem oito fases né opa a rebote beleza nossa bola deve ser muito eu me buguei aqui eu achei que a bola iria subir mais mas ela subiu um pouquinho até ali eu subi um monte que nem um retardado beleza acho que parece a mesma coisa né só que do outro lado é acho que sobe um pouquinho mais e de boinhas beleza fizemos quatro aqui de seis nessa que foi a sexta eu acho é não foi aqui ah esse dunk aqui é um pouquinho mais rápido tá errei de novo tem que tentar pegar um pouquinho mais embaixo calma bola sobe um pouco foi? beleza foi 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 não foi de primeira cara a gente pelo menos já pegou os 50% né da fase vamos tentar fazer agora isso aqui é a condução ai já errei errei de primas de primas na trave na trave vamos de novo aqui beleza beleza vamos tentar fazer pelo menos mais um de primeira esse último level aqui vamos ver o que é pelo jeito é um rei de miss click miss click miss click e beleza ah se não tivesse dado miss click eu teria feito 5 de prima foi 4 foi 4 de 8 né foi 50% beleza então treininho aí da hora redirects e aéreos né do Zé do Mato se não me engano então vamos lá já pro próximo treininhos aqui dependendo aí de quanto se eu fizer rapidinho eu posso adicionar mais um vamos lá redirects do Death Back Death Back Death Black vamos lá vamos ver se quer redirect então é um redirect né subir aqui tentar encostar não encostou que mentira que mentira não não como é que não tá agora ué tem que ser um pouquinho mais no ângulo certinho no travessão no travessão calma ah não encostei passou raspando essa concentrar um pouquinho aqui foi? beleza foi 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 o primeiro esse aqui não era tão simples assim pra fazer de primeira né mas até que era de boa foi até que bonitinho redirect da horinha né pra treinar ó esse aqui ah errei nossa como é que errei isso esse aqui na travessão é esse aqui era fácil de fazer por direito feito de primeira mas esse ó cento nossa é forte mas esse redirect aqui é rápido para um cacete vamos ver esse aqui pelo jeito eu tenho que subir na parede tá entendi pelo jeito eu tenho que pegar o dunk da trave mais ou menos não girei antes tem que girar agora tá não foi tá sacanejo tá mas é assim né só acertar a hora certa agora acertei mas foi pro lado agora foi beleza foi o terceira fase tem só cinco né não fiz nenhum de prima até agora isso aqui era bem da hora esse redirectzinho aqui de dunk acho massa de fazer pelo jeito isso aqui ah é sabe o que ia errar eu saí meio errado tem que sair um pouquinho lá no ângulo errei calma e buguei mete foi ó esse aqui foi bonito até foi bonito até esse golzinho pra meter lá no ângulo no outro lado né olha ali foi bonito foi bonito vamos ver esse aqui como é que é subir na parede e pegar a tá tá pouco sem ângulo pra fazer errei de novo tem que meter um pouquinho mais tem que ser ligeiro aqui pelo jeito tem que ser ligeiro óbvio tipo assim tá pode ter que seja assim pra meter pra baixo não errei de novo esse aqui não é tão fácil assim não mano esse aqui tá a bola vem ligeira meio sem ângulo pra fazer imagina pegar o dunk ali já mas foi beleza foi 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 ah eu achei que ia cortar mas não sei se eu vou cortar demorei um pouquinho mas não foi tanto assim né é aquela fasezinha que é difícil você demorar um pouquinho pra fazer beleza 0% né não fiz nenhum de primeira mas da hora o treino aí pena que é 5 fases mas foi bem entre os 5 treinos aí do Death Deck acho que é né então beleza vamos olhar lá pro próximo treininho treininho do Defender Rondap do Rondap né lógico então vamos lá fazer tem 22 fases bastante então esse aqui talvez eu demore um pouquinho mais pra fazer né mas no problema então vamos lá DFH Stadium adoro esse mapa adoro esse mapa vamos ver a bola vai do jeito beleza essa defesa aqui não é difícil beleza peguei de prima de primeirinha eu tô precisando treinar um pouco de defesa porque eu sou bem lepra da defesa esse aqui também é de boa até vamos lá 2 de 2 por enquanto 100% nossa a bola vem muito ligeira calma beleza é não era tão difícil assim eu que eu que bobei ali achei que a bola vinha um pouco mais devagar já não tô mais 100% a bola vai batendo o teto é batendo o teto a gente tira aqui o teto engana um monte então tem que esperar bater primeiro depois defender aqui vai bater na parede também então nossa esse aqui foi meio rapidinho até e preensei a bola na trave mas deu pra pegar que mentira que mentira que essa bola não encostou agora pá que mentira que não encostou é isso o jogo psionics não gosta de mim tô falando não eu que sou bosta mesmo agora foi beleza foi essa defesa a bola nossa a bola vai mais rápida do que eu imaginava a bola vem rápida errei calma tem que vir aqui e tirar beleza foi treininho da hora por enquanto de defesa o louco eu já achei que era um dunk calma o gol tá atrás tem que caralho a bola vai bem rápido tá não pelo jeito pelo jeito não é antecipando aqui deixa eu ver uma coisa será que tem que dar o half flip acelerar mano essa fase aqui parece ser difícil não sei mas não tá não tá indo calma finalmente 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 essa fase era difícil vou falar eu demorei pra fazer tinha que dar half flip bem rápido e dar um fast jump ali bem mano sinceramente essa fase aqui me custou uns minutos aqui da gravação vou ter que cortar certamente vamos ver essa bola aqui parece que vai bater aqui eu sou um lixo como é que eu não tirei essa bola isso aqui não era tão difícil aqui beleza tirei aqui a fase de antes já 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 me deixou com trauma aqui de defesa mano aquela fase era difícil beleza tirar de costinha tirei e ó aqui no ângulo né da hora é tirar as bolinhas assim que vai no ângulo isso aqui vai de não bate ah tá ela vai um pouquinho ligeiro tem que acelerar um pouquinho nossa deu pra pegar bem no no hora certo no hora certo tá certo vamos ver isso aqui a bola epa dei um jump ali não sei porquê calma aqui acelera retira ah que defesa zoeira que defesa da hora de fazer sério mesmo olha ali o cara sai do gol defesa achei legal essa foi criativa da parte do cara ó disse que não foi difícil eu só acelerei disse que simplesmente eu não fiz nada eu só acelerei olha só só fui reto né deu certo minha bola vai bater e aqui a gente é contou aqui no treino mas se fosse um jogo assim essa defesa não ia valer muito ia sobrar ali na área pros caras então não valeria muito como é que eu não defendi essa agora foi beleza de segunda não sei porque eu errei antes tentar fazer pelo menos metade tem 22 fazer pelo menos mais 4 vai ter aqui isso aqui de boa beleza defendemos aqui vamos lá rondapson rondapson eu vou aqui aqui eu defendo também que mentira que mentira que mentira agora foi beleza como é que não pegou ali como é que não pegou tá vamos lá a gente tem 3 pra fazer em ah beleza foi acho que é da hora essas defesas assim de lá no ângulo acho legal defender não sei porque eu gosto de fazer isso tipo essas aqui é isso mesmo pelo menos eu acertei né se eu errasse vamos lá só mais um pelo jeito sua bola vai vir direto ah ela vem devagarzinho até é de boa achei que ela vinha um tufão mas veio tudo de boa oh defendi não sei como defendi nunca fiz uma defesa assim numa partida sinceramente zoei já fiz metade pelo menos vou ver ah o carro sai nossa saí muito torto o carro ah o carro começa virado rondap troll rondap troll ele meteu o carro o carro virado de propósito só pra gente sair todo torto beleza achei esse foi o último né foi até daorinha essa defesa 55% eu fiz 12 acho de 22 então é isso aí mas eu acho que eu fiz um pouco rápido até esses três treinos aqui eu vou catar mais um aqui um código quando eu já baixar o treino eu volto beleza baixei o treino aqui do Brás de Aeros tem nove fasezinhas aqui então vamos lá mano o Brás é pro striker o do rondap era pro mano né aquela defesa lá que eu fiquei meia hora fazendo não sei se era pro não mas tudo bem vamos lá pro striker aqui do Brás vamos lá Brás pelo jeito eu vou abrir bola não mexe então só vir aqui na parede e fazer beleza eu fiquei com medo de tocar um pouco na bola porque eu achei que eu ia tirá-lo do gol sei lá mas deu certo vamos ver aqui pelo jeito é um dunk né é pelo jeito é um dunk nossa a bola buguei a bola vai até um pouquinho rápido é meio rude dar dunk assim na cara do gol tem que subir bastante e agora foi beleza foi seca no gol esse dunk era até da hora foi da linha até vamos lá esse aqui é outro é a bola não mexe então por jeito é outro ao drag ao drag ao drag errei é errei tá calma ao drag é só a tática do drag ir na parede com calma aí só fazer o dunk errei o dunk errei o dunk calma sai com calma na parede sai com calma e é GG dunk achei que ia dar pra dunkar foi direto pensei que era no dunk mas não foi beleza fiz aqui condução pelo jeito condução ziiiiii dunk dunk eu nunca fiz uma condução tão estreia eu passei da bola ali eu passei da bola ainda deu pra dar um toque eu achei que ia dar pra dunkar mas ela entrou direto ah que pena esse aqui é um redirect pelo jeito é redirectzinho da hora de fazer esse daqui comum redirect eu acho legal fazer porque sei lá mano eu gosto a bola vai bem rápido esse aqui é o rebote fiz um parecido antes né que a gente toque por baixo ah tinha tempo eu não vi o tempo eu nunca olho o tempo calma só girar com calma agora foi tem que chutar direto no gol né não dá pra picar senão o tempo acaba e não dá certo esse aqui parece ser um dunk de novo caralho a bola vai rápida demais mano tá tem que acelerar aqui foi nossa lá no L lá no ângulo meti lá no ângulo esse dunk eu não fiz nada só fui reto mas ó foi até aqui foi muito no ângulo calculei vamos ver esse aqui a bola vem seca pelo jeito tem que ae que bom que deu certo que bom que deu certo eu já achei que a bola ia direto sério eu achei que ela ia direto se fosse direto ia ser sem graça tinha que pelo menos dar um dunk quase que ela foi direto se eu meto um pouquinho mais devagar vou trocar o drag agora esse lado que eu não fiz esse treino aqui esse ladinho aqui eu não sou tá eu errei já de primeira esse lado aqui é pior pra mim não sei porquê eu sou destro e prefiro ir pela parede da esquerda só ir com calma agora foi beleza de segunda essa foi a última fiz 4 de 9 ou seja não sei não faço a mínima ideia quantos por cento 45% beleza então esse foi o treino aí do Brás treino de aéreos aí da hora também fazer aqueles redirectzinhos ali então é isso aí mano obrigado aí pelos treinos aí do Zé do Mato Deathback do Rondarp né e do Brás beleza então é isso aí obrigado aí pelos treinos lembrando que todos os códigos que eu usei nesse vídeo vão estar na descrição beleza e se você tem um treino aí bacana quer que eu treine tenta botar o comentário aí na descrição se você quiser ou não quiser aí eu posso tentar trazer no próximo vídeo beleza então é isso aí galera obrigado por ter assistido o vídeo até aqui aquele abraço valeu e eu fui E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho